fazer aqui uma transferência da abelhazinha sem ferrão já tá aí que eu botei aqui uma isca pet dentro dessa bolsa e elas fizeram aqui a casa dela dentro da bolsa tá vendo aqui eu vou fazer a transferência delas pra caixa essa caixa aqui ok vou começar agora a transferência e aí eu vou pegar agora a outra parte para botar toda a divisão de vai ficar os potes de mel ok a gente bota isso aqui a divisãozinha de plástico para elas continuarem fazendo aqui é a casa delas eu vou botar o meu aqui em cima essa transferência eu vou botar os potes de mel aqui ó esses aqui são os potes de mel que eu vou deixar aqui para elas continuarem fazendo o desenvolvimento delas a gente vai botando aqui eles vão continuar elas vão continuando a encher eles agora fiz a transferência então dessa bolsa aqui da abelhazinha já tá aí pra caixa já botei aqui dentro já fiz a transferência agora vou levar e botar no lugar que tava essa bolsa aqui agora vou levar e botar lá vamos começar a voltar pra ele fiz ali já a passagem como vocês podem ver passei pra caixinha delas ali abelha já tá aí sem ferrão elas estão a ali retornando para sua casinha ali retornando para sua casinha ali pra fazer a sua a sua reforma agora lá que eu mexi passei daquela bolsa pra essa caixinha aí como é que tá um movimento muito grande ela retornando reconhecendo a entrada que eu deixei o bico ali a entrada zinha da casa delas ok ok então uma passagem aí com sucesso das abelhazinha já tá aí abelha sem ferrão ok até o próximo vídeo então ok ok então então ó Obrigado.